Oi pessoal, eu sou Alexandre, chefe de cozinha do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Hoje o Na Cozinha Especial, vamos falar do novo cardápio do hospital. Estamos aqui com a nutricionista Carolina Soares para explicar um pouco mais sobre esse cardápio. Oi, boa tarde, tudo bom? Atualmente a gente tem percebido que o número de pacientes vegetarianos e veganos tem crescido muito, né Alexandre? Então a gente está trabalhando um pouco a questão da gastronomia hospitalar também, individualizando a dieta dele enquanto ele estiver hospitalizado. Hoje vamos trazer uma preparação vegana, que é o cilindro de semolina recheado com espinafre e semente de girassol e um pouco de queijo vegano. Vamos então para o primeiro passo dessa receita, que é o molho, tá? Então para a utilização a gente fez como se fosse um roti, né, a base de legumes. Então temos o azeite que vai ser utilizado, vamos aquecer na panela, vamos tostar essa cebola, metade de uma cebola. Assim que ela ficar bem dourada, a gente entra com os outros ingredientes, que é o alho poró e vamos utilizar meia cenoura. Esses legumes vão ficar na panela até que eles fiquem tostados e depois vamos adicionar o líquido. Esse primeiro passo da receita vai ficar por cerca de 40 a 50 minutos em fogo brando. Bom pessoal, então aqui temos o resultado após a cocção, esse fundo à base de legumes, então temos a cebola, a cenoura e o alho poró. Para cada um litro desse caldo, a gente utiliza 100 gramas de óleo de soja e 100 gramas de farinha de trigo. É o que vai espessar esse molho. Bom pessoal, então temos aqui o resultado do molho, tá? Tá bem espesso já. Qual foi o processo? Então a gente coloca esse óleo de soja na panela, deixa ele aquecer um pouco, adiciona farinha de trigo. Cerca de 10 minutos, mais ou menos, uma temperatura baixa. Até você sentir que a farinha está um pouco tostada, você adiciona o líquido e aí vai mexendo até ele dar essa textura. Então agora vamos para a guarnição desse prato, tá? Vamos utilizar aspargos frescos e vamos branquear esse legume. Então vamos adicionar água fervente, tá? Sempre a água tem que estar fervendo para fazer esse tipo de cocção. A gente vai passar ele pela água quente cerca de um minuto e vamos fazer um banho-maria com gelo para quebrar a cocção dele e não ficar muito mole e não perder tantos ingredientes na cocção. Vamos para o segundo ingrediente, que é a mini cenoura, que vamos utilizar para a guarnição também e o processo de cocção é o mesmo. O outro ingrediente que vamos utilizar nessa receita como a guarnição também é snap, esse tipo de ervilha. Vamos utilizar também uma raiz de lótus para a apresentação do prato também, né? Vamos colocar o cogumelo eringue. A gente coloca no azeite bem quente e ele vai puxar a quantidade de azeite. E quando esse cogumelo tá bom? Quando ele começa a soltar o azeite de volta na panela, é o momento de retirar ele da cocção, tá ok? Bom, assim que os cogumelos estiverem soltando os líquidos, a gente vai entrar com o quiabo, tá? Uma pitada de sal, tá ok? E saltear esses legumes. Para uma dessas partes desse acompanhamento desse prato, vamos fazer um purê de ervilha, tá? Adicionar um fio de azeite, um pouco de alho processado com óleo e cebola também processada com óleo, tá? Vamos deixar refogar por cerca de dois minutos e em seguida vamos adicionar a ervilha. E por último, vamos adicionar a água para que ela cozinhe. Então a ervilha vai ficar cozinhando até reduzir. Assim que o líquido reduzir, a gente leva para um liquidificador ou um processador e deixa ela virar um ponto de pasta. Bom pessoal, então para finalizar essa nossa produção, que é o cilindro de semolina, vamos adicionar uma pitada de sal, tá? E vamos finalizar com a farinha de semolina. Bom, para trazer um pouco mais de sabor a essa massa, vamos adicionar um pouco de queijo vegano. A gente já consegue encontrar várias opções de produtos veganos hoje em dia, né? Ali no supermercado, lojas. Desses queijos, eles são aromatizados com aroma de queijo. E não tem tanta dificuldade de achar no mercado, não. É bem tranquilo para encontrar. mistura um pouco e vamos reservar. Vendo que ele fica uma pasta bem consistente, esse é o ponto. Bom, então para rechear esse cilindro, nós utilizamos aqui alho refogado, cebola, tomate, o espinafre e semente de girassol. Bom, então para a montagem desse cilindro, vamos utilizar a massa feita com a semolina. Segundo passo, vamos colocar outro plástico filme sobre a massa. E vem apertando, ó. Vamos apenas levantar o plástico filme. Vamos fazer como se fosse uma crosta para esse cilindro com a semente de girassol tostada. Vamos voltar ao plástico filme. Nesse momento, vamos adicionar o recheio. Então, virou aqui um pouco, ó. Na metade. Aperta. Abriu. Vira mais um pouco. Até que ela chegue ao final da massa, tá? E vamos para a refrigeração cerca de 15 minutos. Só para ele ficar modelado, tá? Bom, pessoal, então vamos para a parte final desse nosso prato, tá? Então temos aqui o nosso cilindro já refrigerado. Cortou e vamos para a montagem do prato agora, tá? Vamos adicionar os legumes agora. Então, o cogumelo eringue, a ervilha snap, a mini cenoura, o quiabo também tostado, agora o purê de ervilha. Bom, pessoal, então essa é a nossa preparação, né? Nosso cilindro de semolina. Gostaria de agradecer a nossa nutricionista, Carolina. Obrigada, Lê. Eu que agradeço, né? Estar participando hoje do quadro. E eu gostaria de finalizar também falando se a alimentação tem a proteína animal ou não na dieta. E sim como a gente faz essa alimentação no nosso dia a dia. Então, obrigada você também pela criatividade em fazer esse cardápio que é maravilhoso. e aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.